Amém? Meus amados irmãos e irmãs, que Jesus, nosso irmão, venha abençoar, vai dar três horas, né, da tarde, essa tarde maravilhosa, que eu e você está se vendo, né, que vamos agradecer a Deus pela nossa vida, pela nossa saúde, de estar se comunicando, se conhecendo, em estar se conhecendo hoje aqui na terra, quando o nosso irmão Jesus vem buscar a gente, a gente vai dar tudo junto, não é verdade, povo de Deus? Eu sou a mulher de oração, sou a pastora do livramento, eu sou a mulher de oração, e quero dizer para meus irmãos, minhas irmãs essa tarde, que é uma alegria que já está praticamente findando, né, o domingo, você já, glória a Jesus, você já almoçou, tomou banho, né, Eu acredito com tua família, glória a Jesus, se faltou o pai, ou teu irmão, ou alguém, mas tu dá graças a Deus, porque tu está bem, Glória a Deus, é verdade, glória a Deus, aleluia, porque a gente tem que dar graças a Deus, por tudo, Verdade, verdade, nada sai como a gente quer, nada sai perfeito como a gente quer, sempre existe algo, povo de Deus, povo de Deus, que tem que ter alguma coisa que não dá certo, mas eu e você, tem que aprender da graça ao Senhor, por tudo, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, pelas provações, pelas conquistas, Olha aí, pelas dificuldades, né, que é junto da provação, então o que é que acontece essa tarde, que Deus me deseja o meu coração para falar para vocês, Vou deixar para vocês, salmos, abre a tua bíblia, vocês estão me ouvindo, salmos 105, Você que ainda está esperando o milagre, a promessa, eu acredito que Deus já, muitos já estão com a promessa na mão, o milagre, está rindo, está se alegrando, E muitos ainda estão esperando, como eu, mas eu acredito que já está na tua mão, quem sabe se não é hoje, Deus não sabe que não chega hoje na minha mão, o que tanto pedisse a Deus, que eu acredito que muitas vezes eu vou parar de pedir, eu não vou orar mais não, orar para quê? Se eu não estou vendo uma resposta, Meu Deus, eu já me cansei, ei, não se cansa não, tá? Pode parar, só faz, espera e aguarda, como eu, glória a Deus, aleluia, eu estou esperando o nosso Senhor, o nosso dono, nosso Pai, Ele está na mão, recebe, não sei o que é que tu pediu a Deus, Se é saúde, se é a tua cura, o milagre, porque primeiro Ele fala, primeiro o reino dos céus, eu e tu já busca, não é verdade? Mas você está precisando da necessidade do nosso corpo, a morada do Espírito Santo, precisa de condições financeiras, E a gente está passando pelas provações, que está na Bíblia, em Apocalipse, Que essas provações, irmãos, irmã, é para provar a tua fé, Ô glória, para provar a minha fé, Ei, eu só tenho 13 anos de idade nos caminhos do Senhor, Imaginei você, 13 anos, Tu tem quantos anos? Um ano? Dois anos? Três anos? Quatro anos? Cinco anos? Quantos anos tu tem? Será que tu sabe mesmo, O que Deus está falando contigo? Eita, Jesus! Será que tu está entendendo que Deus está mandando, Deus está mandando, nosso Pai, Eu e tu esperar, A vontade dele? Meu Deus! Tu sabia que Ele não quer dar a minha a você? Para que você não se machuque? Eita, é forte! Conglória! É forte! Porque Ele ainda está provando a minha fé e a tua! É verdade! Como é que minha fé vai crescer dentro de mim? Como é que eu vou falar para alguém, Não desista do teu esposo, Não desista do teu filho, Não desista da obra que Deus colocou na tua mão? Como é que eu vou falar para você, Se eu não estiver vivendo? Se eu não estiver passando por isso? Povo amado de Deus, Escolhido do Senhor, Ei, eu tenho que estar vivendo, Hein? Eu tenho que estar vivendo, Eu tenho que, Eu tenho que estar, Eu estava num deserto, Deus te me tirou do deserto, Ei, Deus está tirando tu agora do deserto, Cabe tu dizer assim, Eu creio, Como tem muitos que estão existindo, É tantas tribulações, Eita, Jesus! Vai parar quando essa tribulação? Quando Deus quiser, Não é eu nem tu que vai, Obrigar o Senhor, Dizer, Já chega Senhor, né? Não, Porque Ele é, O Criador, E aí você é a criatura, É criado por Ele, Ele, Bota aí você na mão dele, Ele faz, Quebra, Aí pega fazer de novo, Ei, Sabe por quê? Porque Ele quer que a gente aceite a vontade dEle, E a gente não quer aceitar muitas vezes, A vontade do Senhor, Quem somos nós na mão do olheiro? Quem é você, Amada igreja de Deus? Não se aperreia, Não perturba teu coração, Essa tristeza desse ensaio em nome de Jesus, Coloca um louvor, Deus vai falar contigo no louvor, Dá glórias a Deus, Quantos tem muitos que querem ter a oportunidade, Que é você, Falando, Lovando, Glorificando, Ao Senhor, Quanto está no leito dos hospitais, Quanto está aprisionado, Pelas drogas, Perdendo a família, Perdendo o pai, Perdendo a mãe, E nesse momento não tem como voltar, Não tem como se libertar, Só a minha oração, E a tua oração, E nosso amor, Pelas pessoas, Que o diabo aprisionou, Glória a Deus, Aleluia, E eu creio, Que nosso amor, Que Deus colocou no meu coração, E no teu, A gente dando, E aí, E aí,